É uma semana memorável para todos nós, internautas brasileiros e internautas do mundo inteiro. É uma semana onde tivemos assinado e sancionado o nosso marco civil e é uma semana onde realizamos esse primeiro encontro, esse primeiro experimento que busca identificar uma nova forma de trazer a opinião, a participação de um conjunto amplo de pessoas, de instituições e de governos para discutir a nova governança da internet mundial. Sobre o marco civil, nós temos agora que os brasileiros acordaram, os internautas brasileiros acordaram ontem protegidos, sentindo-se mais seguros, porque agora temos uma lei que garante a todos nós princípios básicos, princípios fundamentais para que possamos exercer nossas atividades através da internet ou do mundo virtual em nosso país. Temos agora um desafio, talvez maior até do que a luta e o desafio pela aprovação do marco civil. O desafio da implantação, o desafio da interpretação do texto que está escrito em lei, da interpretação dentro do espírito que propiciou, que gerou a redação da lei. E essa interpretação vai ser tão boa quanto cada um de nós nos esforçarmos para que ela seja, porque há, é claro, diversas interpretações possíveis, mas há uma só que reflete o espírito que norteou todos esses anos de trabalho na geração desse documento que foi traduzido em lei nesse momento. Para o setor acadêmico, alguns dos princípios que hoje se consolidam no marco civil são fundamentais. Eu destacaria o princípio da neutralidade da rede. É aquele que assegura a todos nós, desenvolvedores, idealizadores, cientistas, pesquisadores, a possibilidade de inovar, a possibilidade de trazer para a rede novas aplicações, novas ideias e novos conceitos, de outra forma estariam bloqueados ou até embarreirados pelos intermediários que operam a nossa infraestrutura da rede. Então, nesse sentido, a neutralidade assegura a todos nós do setor acadêmico e das empresas que inovam a uma oportunidade garantida de desenvolvimento de novas aplicações, de novas funções para a rede. E é com esse espírito que eu quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui no quarto fórum da internet do Brasil, para que discutam nas diversas trilhas com base nessa nova visão e no novo desafio que nós temos. A aprovação do marco civil já foi, é fato. Temos agora que discutir o futuro. como vamos usar isso que temos garantido como mola propulsora de uma nova visão, de uma nova economia, de uma nova forma de conduzir a nossa internet aqui e como exemplo que estamos dando para o mundo. Do ponto de vista do setor privado, a gente aplaude a neutralidade de rede porque a neutralidade de rede, ela favorece a concorrência. Quer dizer, as empresas brasileiras que querem ter protagonismo na internet brasileira e mundial, precisam saber que a internet deve continuar funcionando da maneira que ela funciona, sem estabelecer barreiras para o empreendedorismo. Então, a comunidade privada, uma parte dela até discute um pouco se a neutralidade da rede prejudica os seus modelos de negócio. Mas eu digo, eu que estou representando o setor privado do lado das empresas de serviços de internet, de softwares e produção de canais e serviços, para nós é fundamental que essa possibilidade de podermos atuar de forma global em igualdade de condição, sem que haja um favorecimento dos grandes players, é fundamental para países emergentes como o Brasil. Então, a gente vê com muitos bons olhos essa questão da neutralidade da rede e vamos, aqui no Comitê Gestor e nos fóruns apropriados, está batalhando para que essa neutralidade seja regulamentada da forma que esses direitos e essa necessidade de a gente expandir os nossos serviços além das fronteiras possam ser garantidos.